Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer uma corrida suave de bicicleta na parada Mas só que a gente não foi de BMX, a gente decidiu ir com uma outra bicicleta, não sei pra quê Meu, olha o bonequinho do Fábio como é que tá Nossa Eu tenho que trocar esse capacete, cara, eu tenho que ir na loja lá dos capacetes e trocar Eu acho que na época que eu tentei comprar o capacete não tinha dinheiro, foi bem no inicio do jogo Ah, por que que vocês tão roubando e eu não? Ah, que ridículo esse jogo, moleque Odeio essa merda Porra, dorme lá que ladrão, cara Mano, como assim, cara, eu e o Fábio andando Ah, essa bicicleta corre pra cacete, cara Caralho Ah, é só circuitinho mesmo? Bora, Fábio Caralho Vai, bora aqui, bora aqui Parece que é só circuito, cara Vou jogar com uma mão só aqui pra poder acelerar mais rápido Calma, moleque, vamos fazer a escava direito Essa daí Essa daí é uma freada bonita Foi freada bonita essa daí Vai, Leco, tem que esperar tu passar Agora dois passos Tá na troca Ah, mas acho que é só 58, cara Ou não Onde, onde, onde? Calma aí Acho que tem que subir aqui, Leco Caralho, Fábio, calma Ih, eu caí Caralho, sobe, 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 sobe Acho que deve ser pra cá Hum, fodeu A bicicleta não pulou, Lec, é Eu tô porcaria, eu odeio essa porra E essa daqui não pulou, é só BMX que eu pula Ah, agora que tu me fala, viado Caralho, essa aqui não pula mesmo? Não Puta, que pariu Ah, velho, que merda Você dá uma de malandro, né? Eu vou roubar Também Pelo amor de Deus, cara Tava querendo acelerar porque eles estavam na minha frente Ela foi muito Peguei, pelo menos Como é que vocês pularam? O Fábio me empurrou Não Vou Vai ver aqui Tomar, Lec Vai, 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 vai Não, valeu Eu vou tendo devagar, não, mal Tentando devagar que eu contigo Moleque, meu Deus do céu Caralho, quase que eu caio também, Fábio Calma, Lec Vamos devagar Calma Calma, Jesus Christ Ah, eu vou continuar o caminho aqui, Lec Ah, vamos embora, vamos continuar Ah, não Vai, que não Vai, que nojenta Fedorenta Fedida Sem vergonha Tri-cycle do caralho Essa merda desses trilhos aqui Atrapalhando Eu tenho que acelerar agora Aff, mano Tu caiu de novo também? Não Cara, essas coisas parece que se incomoda, cara Calma, calma Como assim, cara? Ah Beleza Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Eu dei a volta toda e vi que era no chão Nossa Eu só fudei agora Ah, moleque Fica neles, né? Eu não acredito nisso Ai, caralho, moleque Que que foi isso? Filho da mãe Ai, Davi, Davi, moleque Ah, essa roubou Essa roubou Não Não Essa era no chão Essa roubou Só acho que eu peguei um atalho ali, moleque Senão eu teria que eu tinha cansado nunca Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Cara, foi por segundos que eu passei na frente do Fábio Ainda bem que eu dei aquele jumpzinho ali Naquela parada no finalzinho ali Ah, que porra Aquilo ali que foi que salvou, cara Que eu peguei um embalo gigantesco Dei um pulão lá de cima Ainda passei o Fábio Ele passou logo Ele passou 3, 4 segundos depois de mim Foi muito perto uma da outra, cara Pô, essa corrida foi bem relax Bem tranquila E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário lá embaixo Dizendo o que você achou Da nossa atuação de bicicleta Eu sei que a gente fede Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Pra não perderem o vídeo E eu te vejo no próximo episódio Valeu Valeu E eu te vejo no próximo episódio E eu te vejo no próximo episódio